MÚSICA 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 Viva Antônia Olha o bolo da Tia Antônia de morango Marabéns para a tia Tânia, Afonso Os convivados Aqui é a área de ajudantes Aqui é assim, a gente comemora uma, se tiver outra, já agrega e faz todo mundo junto Gostou então do seu parabéns? Eito, olha aqui para a tia Tânia Eito, você gostou? Gostou? Gostou do parabéns? Vamos acender agora a discoteca A discoteca Tudo bem com você? Mais um bolo E o vovô já vai, não aguenta esperar Tchau! Os dois aniversariantes É o bochechudo Olha as duas bochechas É? 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 É?